Vamos dar início à terceira audiência pública da Comissão de Tributação, consoante edital de convocação, nos seguintes termos. Convoco nos termos regimentais, já pedindo a TV Alerj para entrar na transmissão. Convoco nos termos regimentais, os senhores deputados Alexandre Freitas, Marta Rocha, Chico Machado, Zeidan, Márcio Pacheco e Rosenberg Reis, membros efetivos. E os senhores deputados suplentes, Marcelo Cabeleireiro, Eleomar Coelho, Valdeque e Kiko Carneiro. Todos da Comissão de Tributação, para hoje, no dia 28 de maio de 2021, sexta-feira, às 14 horas, por meio digital, participar desta reunião, via Zoom, para debater o projeto de lei complementar, número 40 de 21, de autoria do deputado André Ceciliano, que altera a lei 287, de 4 de dezembro de 79, e suas emendas. Assim posto, compete-me, inicialmente, dar algumas explicações. Na última reunião plenária, o PLC 4021, de autoria do deputado André Ceciliano, ele foi à pauta para a primeira discussão e receber emendas. Mas, antes, tinha que passar pelas comissões para receber parecer das comissões. E o deputado presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, que, no caso específico de parecer oral, é o presidente que deu o parecer, ele disse que tinha em suas mãos um documento da Cefaz, que apontava que o projeto era anti-jurídico. O deputado André Ceciliano fez uma ressalva que projetos na Comissão de Constituição e Justiça ou são constitucionais ou são inconstitucionais. Então, o deputado Márcio Pacheco optou por dar o parecer pela constitucionalidade. Eu também sou membro da CCJ e todos nós concordamos que o processo era, o PLC era constitucional. Em seguida, o deputado Márcio Pacheco pediu ao presidente da Assembleia que fizéssemos uma audiência pública para que a Fazenda pudesse dizer a opinião dela, por que dessa questão de anti-juridicidade. O deputado André Ceciliano acordou com a realização da audiência pública e pediu que eu a presidisse. Então, a origem desta audiência pública é essa. E chamei para participar os senhores representantes do Poder Executivo, Secretaria de Fazenda, Procuradoria e Casa Civil. E convidamos todos os poderes. O Poder Legislativo, que está presente através do seu procurador Rodrigo. O Tribunal de Contas, que está presente aqui, com a doutora André e o doutor Marcelo. A Defensoria, que também está presente com a doutora Carmen. Estou dizendo as pessoas que já apareceram na tela. O deputado Alexandre também já apareceu na tela. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Aí o deputado Alexandre Feito já tinha aparecido na tela. Está presente também. Não verifiquei a presença, até a presente momento, mas já começamos a reunião, nem do representante do Tribunal de Justiça, se estiver presente, por favor, assinale, nem do representante do Ministério Público. Bom, dito isso, eu queria também dizer o que consta o projeto de lei. O que é esse projeto de lei? O projeto de lei complementar 40, de 2021, ele pretende criar um artigo 33A, é a lei 287, de 1979. A lei 287, de 1979, é a lei que criou o CAF, o Código de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro. E, exatamente, o artigo 33 do CAF é o que faz a classificação das receitas, tanto as receitas correntes, quanto as receitas de capital. Por isso, o projeto de lei está introduzindo um artigo 33A, que é a técnica legislativa, porque é aquele que é similar, está falando de classificação de receita. E diz o artigo 33A do PLC 40, do deputado André Ceciliano, que são receitas do plano financeiro, relativo ao custeio do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, as contribuições previdenciárias dos seus destinatários, inclusive as contribuições patronais, os créditos devido às contas de compensação financeira, prevista no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição da República, referentes a estes e os direitos pertinentes, as receitas que o Estado do Rio de Janeiro faz jus, e também os direitos, desculpe, referentes a estes direitos, e os direitos pertinentes à receita que o Estado do Rio de Janeiro faz jus, por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, que são os ROES e as participações especiais, bem como todos os ativos financeiros e patrimoniais atualmente registrados, contabilmente pelo Rio Previdência, as quais, para fim de apuração segregada dos limites previstos no artigo 20, caput, inciso 2, combinado com seu parágrafo 7º da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, e o parágrafo 7º da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, foi adicionado pelo artigo 16 da Lei Complementar 178 de 21, deverão ser atribuídos aos poderes e instituições constitucionais na mesma proporção de tais limites, após estes serem divididos pelo limite global definido no caput do artigo 19 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000. E também no artigo 2º, o projeto pretende modificar o artigo 8º da Lei 6338 de 2012, a Lei 6338 de 2012, é a lei que dispõe sobre o plano de custeio do déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social, e que veio modificar, em parte, a Lei 3189 de 1999, que é a lei do Fundo Único do Rio Previdência, que instituiu este Fundo Único. Dito isso, este é o escopo do projeto. Se eu for na Lei 3189 de 1999, na lei que instituiu o Fundo Único do Rio Previdência, nós vamos encontrar diversas receitas vinculadas, como as receitas vinculadas da Lei Candir, como receitas vinculadas passíveis de serem utilizadas do Imposto de Renda, mas especificamente em relação ao projeto, no artigo 13, inciso 12, está lá os royalties e IPEs definidos através do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Então, todas as receitas que estão citadas aqui, no artigo 33A e na modificação do artigo 8º, são receitas já previstas em lei, não tem invenção nenhuma. E por que o PLC está explicitando essas receitas, que já são receitas instituídas e vinculadas ao Rio Previdência? Já são instituídas e vinculadas. Para fazer face à novidade que foi introduzida pela Lei Complementar 178 de 21, que foi a inclusão do parágrafo 7º do artigo 20, na Lei Complementar 101. E o que diz o parágrafo 7º? Os poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo a integralidade das despesas com o pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder ou outro órgão. Então, sobre o aspecto aqui das receitas estipuladas, nenhuma novidade. Todas estão previstas na 3189 de 99 e também na 6338 de 12. Então, nenhuma novidade. A novidade é exatamente o final do artigo 33, que diz o seguinte, função do artigo 7º da Lei Complementar 101, deverão ser atribuídos aos poderes e instituições constitucionais na mesma proporção de tais limites. Que limites? Os limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 49% para o Executivo, despesas de pessoal dividido por receita corrente livre. 49% para o Executivo, 3% para o Legislativo com o Tribunal de Contas, doutor Marcelo, 1,6% e 1,4% aproximadamente, 6% para o Poder Judiciário, 2% para o Ministério Público. E, infelizmente, a LRF ainda não dispôs do percentual da Defensoria, apesar de ser considerada claramente, está lá no artigo 5º da Lei 6338 de 12, como fosse um poder. Então, isto foi criado por quê? Porque o Tribunal de Contas já vinha se referindo que a partir de 2021 tinha que ser computada despesas de nativos e pensionistas. Mas, quando o Tribunal fez isso, no voto de 20, ainda não havia a Lei Complementar 178 de 21. e agora a Lei Complementar 178 de 21 criou esse parágrafo 7º do artigo 20 da Lei Complementar Federal 101 e 2.000. Assim posto, o projeto está devidamente explicado, fundamentada a sua constitucionalidade, até porque o parecer já foi aprovado. E eu fiz questão de fazer essas explicações para agora fazer a rodada. E com toda a audiência pública que eu presido, eu começo sempre pelo poder executivo. Então, gostaria que a representante da Fazenda, aqui presente, doutora Lilian, representando o secretário. Estou começando pela Fazenda, porque nem em plenário foi dito que a Fazenda tinha contradições a abordar. Chamava-se anti-juridicidade, um nome pomposo, anti-juridicidade. Eu, até hoje, no parlamento, não consegui dar esse parecer de anti-juridicidade, mas estou aprendendo. Doutora Lilian, por favor, a palavra é sua. Doutora Lilian, deve estar sem som, porque eu não estou ouvindo nada. Verdade. Boa tarde a todos que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar e agradecer o deputado, em nome do secretário Nelson Rocha, pelo convite. Deputado, a Fazenda, ela, em momento algum, ela emitiu um parecer por anti-juridicidade. Nós debatemos o assunto, mas, em virtude, deputado, de uma série de análises que nós estamos, recentemente, designados para essa pasta, em nenhum momento, nós tivemos condições de concluir a análise e aí emitir um parecer conclusivo quanto à matéria e temos a certeza de que essa casa irá tomar as medidas que, assim entender, sendo legais, constitucionais, em bem do nosso Estado. Mas a Fazenda não teve a oportunidade, por conta do regime de recuperação fiscal, por conta de uma série de demandas que o governo está requerendo da pasta de ações e nós não tivemos, porque chegou em um tempo que nós, foi exatamente concomitante com o regime de recuperação fiscal. Então, por essa razão, é que nós não tivemos tempo hábil para emitir um parecer conclusivo, razão pela qual nós não tivemos, achamos por bem não emití-lo. Então, nós desconhecemos, deputado, esse parecer chamado por antijuridicidade. Agradeço, doutora Lília, a sua presença, já que o parecer não existe, eu também não colocarei mais esse tema, mas vou continuar a audiência pública. Solicito ao doutor Fabrício, representando a Procuradoria-Geral do Estado, se ele se deseja se pronunciar sobre o tempo. Deputado, mais uma vez, em nome do Procurador-Geral Bruno Dubê, eu agradeço ao senhor a nossa presença aqui. Acho que não tem muito o que falar, tendo em vista que o parecer da constitucionalidade já foi aprovado em plenário, eu só acho que alguns cuidados têm de ser tomados. Eu verifiquei as emendas que os senhores apresentaram, emendas que eu acho que vão num bom caminho, principalmente por conta da competência suplementar, complementar do Estado, tendo em vista a lei complementar 101 e, como bem falado pelo deputado Luiz Paulo agora, a lei complementar 178, também a qual fez referência a minha colega Líria, da Fazenda, e só tomando cuidado, porque recentemente, a coisa de dois meses atrás, a ministra Carmen Lúcia deu uma decisão na DI 2435, delimitando bem essa seara de competência de normas gerais e normas especiais. Então, valia a pena, principalmente em relação ao artigo em jogo, ou seja, o artigo 24 da Constituição. Também, a ministra Rosa Weber, na DI 5392, no Estado do Piauí, especificamente sobre a criação de fundos e sobre destino de fundos, também delimitou a questão do artigo 241 em relação aos limites da competência suplementar. E, dito isso, é importante que estejamos todos ao modificar a lei complementar 287, que, aliás, é uma lei extremamente vetusta, é uma lei antiga, mas que merece ser sempre atualizada, principalmente diante da iminência da entrada no novo regime, um regime bem mais, por um lado, bem mais rigoroso, por outro lado, mais permissivo em termos de trazo. E, por fim, deputado, eu gostaria só de também levantar a questão de que a ADIM do petróleo, chamada ADIM dos royalties que nós conseguimos eliminar já há mais de uma década, a 49, 17, ela está conclusa com a ministra Carmen Lúcia, no final do ano passado, o procurador-geral Bruno Dubé teve a oportunidade de estar com o ministro Fux, ela ia ser julgada em novembro, conseguimos tirar ela de pauta, mas, a qualquer momento, ela pode voltar a pauta e que já há também uma proposta de acordo feita pelo Estado do Espírito Santo que vai reduzir bastante a participação do Rio de Janeiro na aferição dessas receitas de participações governamentais, notadamente a participação especial. Entendo também que hoje isso é uma receita muito importante do Estado do Rio de Janeiro, uma receita que sem a qual teríamos problemas de uma hora para outra, então, tem de haver uma forma de fazer um escalonamento dessa receita, até porque são recursos que em algum momento eles vão diminuir notoriamente, não são recursos perenes como são os recursos próprios da tributação, de forma que é importante que se haja uma responsabilidade na utilização desses recursos. Dito isso, deputado, eu acho bem-vinda às emendas modificativas número 1, à emenda aditiva número 2 e à emenda modificativa 5 e 6, que tratam especificamente do que nós acabamos, do que eu acabei de falar agora, ou seja, você mistura a necessidade de que nós tenhamos algum prazo para que nos adaptemos a essa nova realidade da lei complementar no 178, com um compromisso trazido pela emenda constitucional 109 de sustentabilidade financeira, que hoje agora está elevada inclusive a princípio fundamental da administração pública no artigo 37. Então, por conta disso, deputado, me parece bem-vindo às emendas e não vou ter sem maiores comentários sobre o texto tendo em vista que a Procuradoria da LERJ já o fez e já o considerou constitucional. Mais uma vez, agradeço ao gentil convite do deputado Luiz Paulo e em nome do presidente da Comissão de Tributação Luiz Paulo da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, doutor. doutor Fabrício. Quanto às receitas de voz de participação especial, todos nós sabemos da volatilidade da mesma, da volatilidade da mesma. Tem anos que elas são bastante expressivas, tem anos que não. Principalmente, em anos pretéritos, elas foram linguadíssimas, fruto de dois empréstimos aviltantes feito no paraíso fiscal por conta de adiantamento de futuras receitas. Até para isso serviu e consoante disposição do próprio regime de recuperação fiscal. famosas operações Delaware. Então, sabemos da volatilidade, não sabemos que se um dia o Supremo decidir essa questão, vai ter que ter uma modulação, porque o Estado do Rio de Janeiro só sabe bem, doutor Fabrício, perderá 40% das suas receitas e os municípios quiçá 80%, o que será um quebra-quebra amplo, geral e restrito. Mas a gente tem que viver um sofrimento de cada vez. Então, para que a gente possa enfrentar o parágrafo 7 introduzido na Lei Complementar 101 pela 178, nós temos que definir também como é que serão computadas receitas por poder. Todas as receitas, eu volto a dizer, são receitas vinculadas. Agradeço a vossa senhoria, doutor Fabrício. Queria perguntar a Casa Civil, doutora Priscila Sacalem, se quer fazer uso da palavra. Boa tarde, deputado, boa tarde aos demais presentes. Deputado, apenas agradecer em nome do secretário Nicola, que não pôde comparecer a essa audiência pública, e dizer que o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo, está muito bem representado aqui pelas duas secretarias, desculpa, as duas áreas técnicas desse tema, que é a Secretaria de Estado de Fazenda e a Procuradoria do Estado. Mais uma vez, agradecer e parabenizar o Parlamento pela adoção dessa medida e também por essa audiência pública que traz para a gente luz ao que estão e o debate que é rico nessa realidade democrática. Então, agradecer e colocar o Estado do Rio de Janeiro à disposição. Obrigado, doutora Priscila. Pergunto à doutora Andréia, representando nesse ato o Tribunal de Contas do Estado, se quer se manifestar sobre o tema. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite também. O presidente não pôde estar presente, mas nós instituímos no Tribunal de Contas do Estado um grupo de trabalho em que nós estamos estudando, pesquisando os assuntos relacionados, as matérias relacionadas ao regime de recuperação fiscal e as restrições que advirão desse regime não só para o Poder Executivo, mas para os demais poderes e órgãos independentes. É muito interessante essa aproximação entre os órgãos, essa interlocução, porque nós vamos precisar durante todo esse processo, até mesmo durante a elaboração do plano de recuperação fiscal, haver aí um diálogo constante entre o Executivo, os demais poderes, Judiciário, órgãos independentes, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas. Então, nós nos colocamos à disposição com relação a qualquer dúvida técnica, também manifesta a minha preocupação com relação às receitas de royalties, participações especiais, não vou me manifestar com relação à constitucionalidade desse projeto de lei, até porque não é da competência do Tribunal de Contas fazer o controle prévio de constitucionalidade de leis, mas estamos preocupados, sim, com a possibilidade, como o doutor Fabrício Dantas falou, de essa ADI vir a ser pautada e nós realmente tivermos aí uma perda significativa com relação a essas receitas. De qualquer forma, estou muito satisfeita de estar participando e estar aí aprendendo com os senhores. Obrigada. Obrigado, doutor Andréa. Queria dizer, doutor Andréa, só fez uma abordagem que eu acho importante, porque o governo do Estado entregou a proposta de adesão na quarta-feira a um novo regime. O Ministério da Economia e o Tesouro terão até 30 dias para se manifestar. Acredito que se manifestarão até em 10 dias, mas tem até 30. Então, eu posso aqui pular o mês de junho e considerar 1º de julho como data marco para contar o nosso prazo, o nosso de todos os poderes, que todos os poderes, segundo o novo regime, são partícipes do mesmo. A partir de 1º de julho, contar seis meses de intensas negociações para construir o plano de recuperação fiscal. Isto é, aproximadamente até 31 de dezembro desse ano. Então, eu acho que nos próximos seis meses, muitas reuniões como essa deverão ocorrer. Enquanto a esse aspecto, eu concordo plenamente. Até porque um regime de recuperação fiscal, ainda mais esse que está aí, bem colocado ali atrás pelo nosso procurador, tem a seu favor a dilação do prazo para dez anos, subindo uma escadinha de pagamento do serviço da dívida de 11,12% ao ano. De outro lado, ele é bem restritivo, mas ao mesmo tempo, no artigo 8º da lei complementar 181, desde que devidamente justificada, avaliada, etc., você pode afastar muitas vedações. Então, tem que ser um plano muito conversado mesmo. vossa senhoria tem toda a razão. Quanto à volatilidade do reit da PE e também a ação que tem o Supremo, a preocupação do Parlamento Fluminense é total, como de todas as instituições. Mas isso não contradiz o que nós estamos conversando hoje, porque, volto a dizer, essa é uma receita que já está vinculada e ela é volátil, com decisão ou sem decisão do Supremo, porque ela é dependente da produção do petróleo, da cotação do barril no mercado internacional e da variação do dólar. Só isso já dá uma volatilidade imensa. E, evidentemente, é dependente de como se comportam os PIBs nos mais diversos países. E a produção aumenta ou não em função do aquecimento ou não da economia. Eu agradeço a sua intervenção e pergunto ao doutor Marcelo, que também é do tribunal, se ele quer fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Então, eu corroboro com as palavras das palavras da doutora Andréia e não temos, como ela bem mencionou, o grupo de estudo, nós fazemos parte do grupo de estudo para tratar desse assunto e não tenho nada a acrescentar, não, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado pela participação. Então, ouvido o poder executivo e o tribunal de contas, vamos ouvir agora os outros poderes. Vou começar pelo doutor Rodrigo Lourenço, como eu o chamo, doutor Rodrigo Lopes, representando a procuradoria do parlamento fluminense. Doutor Rodrigo Lopes, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos. Alguns eu não tive oportunidade de cumprimentar. Senhor presidente, o projeto já está bem instruído e já tem, inclusive, um parecer de constitucionalidade feito pela própria Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, eu acho que a posição da procuradoria seria, se fosse o caso, esclarecer alguma questão jurídica que viesse a ser destacada aqui. Não tendo sido, apenas se levantaram alguns precedentes, eu acho que essa questão não é relevante se enfrentar agora. Portanto, eu acho que a procuradoria da Assembleia não tem, por hora, pelo menos, nada a manifestar. Muito obrigado. Rodrigo Lourenço, eu lhe agradeço e eu sou para a sua equipe na procuradoria, se puder nos encaminhar as adias 2435 e 5392 que foram aqui citadas pelo procurador do Estado para a gente conhecer em relação ao artigo 24, seria interessante, porque eu não conheço essas adias. Presidente, é questão muito rápida, a 2435 é uma adia de uma lei do ex-presidente Sérgio Cabral sobre a questão de desconto de medicamentos para idosos, ela dava um desconto compulsório de medicamentos para idosos e aí a questão foi estabelecer que, neste caso específico, evidentemente, esta não era matéria do Estado, ela não era matéria que fosse específica do Estado, mas matéria genérica, portanto, a competência geral no caso do capto do artigo 24. Esse é o caso do A2435 que eu vou passar. Já o caso da 5392 do Piauí é um outro tema e esse até também nos envolve indiretamente, que vem a ser o seguinte, nos envolve, quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro. Em alguns estados houve a aprovação, inclusive no Rio, de leis que asseguravam a utilização de depósitos judiciais do uso dos valores depositados judicialmente e essas leis estaduais começaram a se multiplicar, o Rio também, e em um dado momento para frente o Supremo reagiu, o Supremo reagiu estabelecendo aí a inconstitucionalidade dessa legislação sobre depósitos judiciais. Esse foi um tema sempre muito difícil, havia várias discussões, mas eu acho que ele não tem direta relação com a nossa questão, porque a nossa questão envolve, na verdade, outros precedentes mais específicos sobre matéria previdenciária, mas eu vou, de qualquer forma, já estou com as duas acórdãos aqui, vou enviar a Vossa Excelência em alguns minutos. Eu agradeço, doutor Rodrigo Lopes, estou devidamente esclarecido. Perguntar ao doutor Cláudio Torres, representando o Tribunal de Justiça, se deseja fazer uso da palavra. Deputado Luiz Paulo, boa tarde, saúdo Vossa Excelência em nome e a todos os deputados em nome do presidente do Tribunal de Justiça. E só dizer que gostaria de parabenizar a iniciativa do Legislativo dessa PED-C no sentido de tratar a questão da inclusão dos inativos e pensionistas dentro do regime dos poderes, que é uma preocupação muito grande da autoadministração do Tribunal. Parabenizo a todos que corroboram com tudo que foi falado. Obrigado, doutor Cláudio Torres. Representando a Defensoria, doutora Carmen. Olá, deputado. Eu agradeço o convite em nome do doutor Rodrigo Pacheco. Cumprimento o senhor, cumprimento a deputada Marta Rocha, que eu vejo aqui, deputado Alexandre Freitas, não sei se existe algum outro deputado presente, aos demais representantes dos poderes e instituições. Enfim, dizer que a Defensoria concorda com o projeto, nós acompanhamos. existem duas emendas da Lavra do deputado Luiz Paulo, sempre sensível à situação da Defensoria Pública e apenas numa rápida explicação, essas emendas, elas, vamos dizer assim, dialogam com o fato de que, em que pese a Defensoria não estar, não ter um limite segregado na LRF, nós estamos em relação à verba de pessoal dentro dos 49%, é uma situação singular que a Defensoria enfrenta, em relação aos inativos e pensionistas, então, em relação ao Rio Previdência, nós somos destacados, tanto na lei que fez a reforma da Previdência no Estado, a 5.260 de 2008, quanto a própria 6.338 que vem sendo alterada por esse PLC. No artigo 5º da lei 6.338 a Defensoria é destacada, né, então, o que a emenda traz e, obviamente, que nós temos com preocupação e congratulamos o deputado pela iniciativa, é apenas, então, somente relembrar que, em que pese, né, a lei, a Defensoria não está atingida no primeiro momento pela lei complementar 178, e não, e aí, a princípio, não ter razão, né, para que a alteração do financiamento dos seus inativos e pensionistas fosse alterada com a receita de royalties, nós temos uma preocupação com o equilíbrio financeiro do nosso regime próprio, né, nós temos uma diferenciação no tratamento do Rio Previdência em relação aos nossos inativos, as reuniões que o nosso departamento nessa diretoria financeira acompanha, a última reunião com a Fazenda, inclusive, foi instruída que nós publicássemos o nosso relatório de gestão financeira explicando e segregando os nossos inativos e pensionistas e dizendo qual é o gasto, então, a gente compreende que na medida em que nós estamos nas leis que versam sobre o Rio Previdência de forma destacada e nós temos que demonstrar isso destacadamente, é interessante que se alguma lei altera esse regramento que faça menção à necessidade de um equilíbrio financeiro do nosso regime próprio, de modo que a gente não fique numa situação no futuro, vamos dizer assim, desproporcional em relação aos demais poderes e instituições que também estão destacadas nas leis que versam sobre o Rio Previdência, é isso. No mais, congratular a Assembleia Legislativa pela iniciativa de olhar para o Rio de Janeiro, para o financiamento da Previdência, sempre com esse olhar de garantia, de equilíbrio, de promover o equilíbrio entre todos os poderes e agradecer a oportunidade de estar presente nessa audiência e sempre nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento que os deputados têm. Obrigada. Obrigado, doutora Maria Carne, representando... Senhor presidente, uma observação, faz favor. Pois não, doutor Rodrigo Lorenzo. Concordando plenamente com a doutora defensora pública, a emenda que menciona a defensoria pública também é necessária por causa do artigo 68 da Constituição Federal. que o artigo 68 garantiu os doadécimos à defensoria pública expressamente. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a emenda é correta porque, na verdade, é a lei de responsabilidade fiscal que não se atualizou em face da modificação que garantiu à defensoria pública os doadécimos de forma expressa. se eu puder fazer até uma observação, deputado, eu agradeço o comentário do doutor Rodrigo. Nós tentamos, doutor Rodrigo, em 2012, nós aprovamos um PLP, um projeto de lei complementar federal, por unanimidade no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, foi o PLP 114, que foi integralmente vetado pelo então presidente Dilma. Então, nós tínhamos, naquele momento, no PLP 114, a previsão de 2% da receita corrente líquida para o limite de pessoal, por uma questão de isonomia com o Ministério Público. O veto, ele é muito duro, porque a gente faz todo um trabalho legislativo de convencimento de centenas de deputados e senadores e o Executivo, enfim, não nos ouviu quando foi vetar e talvez, enfim, por uma má informação acabou vetando. Então, nós ficamos numa situação que nós temos autonomia financeira, orçamentária, quer dizer, iniciativas da proposta orçamentária, autonomia administrativa, financeira, repassos do Odécimo, estamos destacados na questão dos inativos e pensionistas e na questão dos ativos nós não temos um limite de pessoal previsto na LRF. Então, esse TLC de royalties, como ele, para fazer o acerto, ele parte dos mesmos percentuais da LRF, a Defensoria ficou numa situação muito singular de estar prevista na Lei 6338 e não ter um limite para ser usado como comparativo. Então, a gente concordou com a iniciativa do deputado Luiz Paulo de fazer uma menção apenas para promover, enfim, para lembrar da necessidade do equilíbrio financeiro com o nosso regime próprio. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Eu pergunto se tem algum representante do Ministério Público Estadual presente. não. Eu pergunto se o deputado Alexandre Freitas está presente ainda. Tudo indica que não. eu pergunto se tem algum dos convidados que eu não tenha chamado e queira fazer uso da palavra. Também não. Eu queria comunicar que esse projeto está na pauta de terça-feira, a pauta já está publicada, ele será votado em segunda e última discussão. Se votará o projeto e suas emendas. As emendas que serão acatadas ou não acatadas não são decididas em audiência pública. Serão decididas pela soberania do plenário. o que iremos fazer é relatar a ambos os presidentes, o presidente da casa e a presidência da comissão de construção e justiça, a realização da audiência pública e a posição mais moderada em relações e membros. Mas não é decisão do presidente da audiência pública nem da comissão de tributação. a decisão soberana do plenário. Então, são quase 15 horas e eu agradeço. Luiz, eu tive um problema com a minha internet. Posso dar uma palavrinha muito rápida? Claro, deputado Alexandre, o senhor desculpe, eu chamei, mas... Eu sei, eu sei. Não acabei, não cheguei. Não concluí, por favor. Bom, Luiz, só dizer que eu espero que a CCJ cate a minha emenda. Acho que a ausência do Ministério Público, do Judiciário, deixou um claro... Não, o Judiciário veio. Ah, veio? Ah, perfeito. O Dr. Cláudio Torres, único ausente do Ministério Público. Tá, ok. Eu vou explicar só para o senhor saber. Representando o Executivo, teve a Fazenda, a Procuradoria e a Casa Civil. O Legislativo foi representado pelo Dr. Rodrigo Lopes. O Tribunal de Justiça pelo Dr. Cláudio Torres. O TCE pela Conselheira Andréia e pelo Contador-Geral. E também a Defensoria pela Dr. Maria Carne. Então, a única ausência foi do Ministério Público. Perfeito. Eu acho que o Estado do Rio tem um triste histórico de irresponsabilidade fiscal. e eu espero muito que a CCJ acate a emenda que eu propus para que o dinheiro do cidadão fluminense seja respeitado e os limites da lei de responsabilidade também sejam respeitados. Então, eu conto aí com a análise criteriosa da CCJ para que a saúde fiscal do Estado do Rio de Janeiro consiga se manter. Obrigado, Luiz. Agradeço, deputada Alexandre Freitas. Presidente Luiz Paulo, é Marta Rocha. Deputada Marta Rocha, que prazer, Lila. A palavra é sua, deputada. Obrigada, deputado. Eu queria cumprimentar, cumprimentar todas as representações aqui presentes. Elogiar mais uma vez a iniciativa da realização dessa audiência. Esse é um tema importante para ser discutido no parlamento e a audiência existe exatamente para que a gente possa ouvir todos aqueles que vão direto ou indiretamente ser alcançados pelas nossas decisões. O deputado Luiz Paulo deixou muito claro aqui que o nosso papel aqui é coletar as informações e encaminhar não só para a presidência da casa mas para a presidência da CCJ mas é no debate do plenário é no voto a voto que o parlamento vai se expressar. E eu só quero fazer uma observação porque tive a oportunidade de acompanhar a CPI da crise fiscal conduzida pelo deputado Luiz Paulo tive a oportunidade de participar da CPI da previdência conduzida pelo deputado Flávio Serafini e assistimos todas as observações que precisam ser referenciadas quando a gente tratar da previdência sobretudo para dizer que o estado em que a previdência se encontra não é responsabilidade dos servidores. O estado em que a previdência se encontra é responsabilidade dos gestores. Acho que nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro para falar das operações criminosas de caráter financeiro que foram feitas. Então é só essa ponderação que eu quero fazer porque eu fico muito desconfortável quando a gente pensa que a solução do problema está numa conta matemática. Me parece que o problema é muito mais grave que esse do que uma conta matemática. Então eu acho que o grande desafio nosso deputado Luiz Paulo é encontrar esse equilíbrio esse equilíbrio para adequar a legislação mas também para reconhecer que o estado fragilizado da previdência não é responsabilidade dos servidores para que essa lei não acabe acarretando um prejuízo ou quem sabe sendo injusta com aquele servidor que trabalhou que pagou que fez o desconto necessário. Então eu acho que esse é o grande desafio que nós vamos travar aqui na terça ou quarta-feira acho que está na terça não é deputado? Na terça eu vi a sua observação no grupo dizendo que a pauta era especial e nos aguçava então eu acho que esse é o grande desafio e elogiar a vossa excelência mais uma vez por presidir e agradecer as considerações todas feitas pela doutora Maria Carmen pelo doutor Fabrício pelo doutor Rodrigo pela doutora André e por todos os outros muito obrigada eu que agradeço a sua participação doutora delegada e deputada Marta Rocha eu queria antes de encerrar deputada Marta Rocha dizer que a vossa excelência tem toda a razão até porque inativo e pensionista deram a sua contribuição à sociedade por isso que viraram inativo e depois geraram pensionistas e a segregação de massa criou duas situações no estado do Rio de Janeiro um fundo previdenciário que está em azul para os novos concursados e um fundo financeiro que está e será eternamente estará em vermelho não vou dizer eternamente porque a última vez que eu consultei era até 2054 ele se equilibrava em 2054 porque tanto os inativos quanto os pensionistas na sua imensa maioria já teriam falecidos seriam mortos estariam mortos por via de consequência ele voltaria a se equilibrar o fundo financeiro como o nome de Rich ele sempre ou até 54 56 terá um buraco e esse buraco será coberto pelas receitas vinculadas e se as receitas vinculadas não derem será coberto pela fonte 00 do tesouro então evidentemente poder executivo quanto uma receita vinculada tiver e que não enfraqueça o tesouro melhor então isso tem que ficar bastante claro porque quando fala-se ah o Royalty e a PE são recursos rolates o Supremo pode nos tirar 40% isso tudo é verdade mas se acontecer terá que entrar a fonte 00 tesouro isso é muito claro né então esse é o primeiro ponto e segundo esta lei SPLC 40 deputada Marta Rocha ela é importantíssima porque a grande primeira grande restrição para matar o funcionalismo público ao contrário do que aqui foi afirmado são esses limites para o poder porque deputada da Marta Rocha se o limite estourou não pode ter concurso público se o limite estourou não pode ter mais contratação se o limite estourou você começou desde aí independente da 178 da 181 pode toda a carne já estrangulou a partir daí já estrangulou a partir daí então eu eu sempre fico muito apreensivo quando às vezes mesmo vejo algum membro de poder e por isso que é apreensivo o parecer que não existiu da fazenda de anti-juridicidade em relação a uma questão dessa monta que no fundo no fundo é compreendendo que esse drama de manter o concurso público que vai alimentar não é o fundo financeiro não vai alimentar o previdenciário mas e que é necessário num regime atuarial previdenciário que isso seja colocado em dúvida a validade e que isso seja até cogitado que iria contra o zelo que deve ser esse tê das contas públicas não ter zelo da conta pública é fazer a operação dela ao ar isso é que não ter zelo da conta pública então eu queria chamar atenção para essa primeira questão e quanto às emendas da defensoria não foi porque eu as fiz não porque a defensoria de fato um poder e se ela fica dentro dos 49 vai depender muito do governador de plantão senão você também a sufoca um componente importantíssimo do processo judicial que é a defesa e a defesa dos mais carentes porque aí você tem a acusação o ministério público você tem o judiciário para julgar mas a defesa debilitada em número de quadros então tem que ter essa harmonia esses julgamentos é o juiz o ministério público e a defensoria então eu acho que o projeto deputado André Ciliano veio em muito boa hora muito boa hora é claro que as questões das emendas deputada Marta Rocha já aqui colocou vai ser decidido pelo conjunto do parlamento mas acho que foi uma audiência pública produtiva eu queria agradecer a presença de todos os representantes dos poderes da deputada Marta Rocha do deputado Alexandre Freitas a a TV Alerja que nos transmitiu agradeceu nosso procurador Rodrigo Lourenço e vou encerrar a nossa audiência pública desejando a todas e todos uma boa tarde vamos descer amigos Brazil